MÚSICA 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 Eu jogo onde o professor mandar. O importante é jogar e defender esse manto, que pra mim é sagrado. MÚSICA MÚSICA Vestir a camisa do Palmeiras é uma missão. Eu deixo tudo dentro de campo. O torcedor sabe, luta aqui nunca vai faltar. MÚSICA Correr, cabecear, dar carrinho, defender, atacar. Cada palma do gramado é importante pra mim. MÚSICA Porque eu sei que tem milhares nas arquibancadas e milhões em casa torcendo pela gente. Ganhar ou perder é da vida, mas lutar muito é o mínimo que o torcedor espera. MÚSICA 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 E hoje, mais uma vez, vou entrar em campo pra dar o meu máximo. Porque hoje é dia de Palmeiras. MÚSICA 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 MÚSICA